Música Cena como essa em Novo Hamburgo pode estar com os dias contados. O prefeito Luiz Larmann sancionou no final do mês passado projeto dos vereadores de Surcor, Jorge Tati e Serjão Hanisch que multa quem jogar lixo na rua. É isso mesmo, cidadão que for flagrado jogando lixo que não seja em local adequado, lixeiras ou aqueles containers poderão ser multados com valores que variam de R$ 80 a R$ 2 mil. E a gente veio justamente aqui na Praça do Imigrante onde estão os três vereadores, autores da proposta para saber um pouquinho deles. Por que apresentaram esse projeto? Veleador Tati, o senhor como um dos autores da proposta qual o objetivo desse projeto? Bom, o objetivo desse projeto é devido a esse alagamento que acontece em nossa cidade. Cada vez que dá uma enxurrada acontece o alagamento nos bairros da cidade e as pessoas perdem os seus pertences. Por isso o motivo do projeto, porque na verdade mesmo a gente tem que manter a nossa cidade limpa para realmente dar a segurança também para a nossa comunidade e a nossa população de Novo Hamburgo. Ok. Veleador Serjão, uma das ideias do projeto é a multa, ou seja, pegar no bolso do cidadão. Esse pode ser o caminho mais curto para ver essa conscientização? Não, eu acho que o interessante é que Novo Hamburgo não conseguisse gerar nenhuma multa. Eu acho que o que nós temos que fazer é que conscientizar a nossa comunidade e cada um faça a sua parte. Quero deixar até aqui sim um agradecimento à administração pública, ao prefeito municipal por ter sancionado essa lei que veio do Jorge Tachi, minha e do vereador Essur, que falta muita coisa. Nosso código de postura, se nós olharmos, é de 54. Então existe muitas coisas que nós temos que melhorar nele. No caos agora nós mudamos. Quatro alíneas no artigo 29 e duas no 30. Que isso vem acrescentar. Antes não tinha como tumultar esse negócio que é uma vergonha para a nossa cidade e para a nossa comunidade que tu vê aí sofá tirado, geladeira, botado dentro ou no leito da rua ou então em cima das calçadas. Hoje com essa lei, a gente pegando essa pessoa, na primeira momento vamos advertir ele, vamos explicar, vamos perguntar para ele se ele não está preocupado com ele ou com a comunidade. Após isso, se nós pegar ele de novo e ele ser um residente, ele poderá levar as duas multas. Uma da primeira que ele foi advertido e da outra porque ele está cometendo novamente esse erro. Então o que nós temos que trabalhar agora é na conscientização da nossa comunidade. Ele ou não atendendo, nós temos uma lei que nós podemos opuní-lo. Vereador Issuro, o senhor como educador, não seria o caminho mais fácil justamente trabalhar com a orientação do cidadão? É, João, com certeza num mundo real, num mundo perfeito seria assim. Mas infelizmente a gente sabe que as pessoas tomam atitudes quando dói no bolso. Assim foi com o uso do capacete para um motociclista, assim foi no uso do cinto de segurança, que só quando a polícia começou a fiscalizar e cobrar, assim acontece com a lei seca. Infelizmente nós estamos em 2014 e o ideal seria sim, que a população já tivesse a consciência de que o lugar do lixo é no lixo e não no chão. Mas já que não tem, infelizmente estamos precisando legislar nesse sentido. Como eu disse, eu acho um retrocesso ter que em 2014 se criar uma lei para punir quem joga lixo no chão. Mas essa é a saída, assim como diz o Jorge Itachi. Os vereadores é que sofrem depois com o pedido das pessoas pedindo para desentupir em bueiro, por exemplo, que foi obstruído por um vizinho que jogou lixo, ou desobstruir um córrego que vem, digamos, alagando toda uma região porque alguém jogou sofá, geladeira lá dentro. Então é uma pena que temos que fazer isso, mas talvez esse seja o caminho. E daqui a 10 anos nós precisamos não mais multar, e sim teremos uma população toda consciente da sua responsabilidade de manter uma cidade limpa. Aprovado na Câmara de Vereadores, o projeto acabou caindo na mão do prefeito Luiz Laurman, que no início desse mês sancionou. Prefeito, e esse projeto que agora é lei em Novo Hamburgo, que multa o cidadão que joga lixo no chão? É mais um instrumento numa política, que é uma política pedagógica, que é uma ação pedagógica de conscientização e de participação. Participação de cada cidadão, de cada cidadã, porque a maioria da nossa população faz o bom destino dos resíduos sólidos, do resíduo orgânico. Mas, infelizmente, nós temos uma parcela que precisa ser conscientizada. Não só ser conscientizada, como precisa efetivamente também participar. A gente, infelizmente, encontra sofás, resíduos de reforma de residências, e nós faremos o seguinte, a notificação do indivíduo, se estiver com o veículo, também registrando o veículo. Quando for o caso de um veículo usado, sem nenhum licenciamento, nós vamos determinar que a Guarda Municipal, inclusive, recolha, faça o auto de infração e recolha o veículo, porque estará amparado na lei por estar cometendo um crime ambiental. E aplicaremos a multa, como cabe, dentro da lei para o município, lançando em dívida ativa. Mas, o primeiro desejo é que as pessoas se conscientizem. O objetivo não é arrecadar? Não, de maneira alguma. Não há nenhum objetivo desta natureza, e nem foi este o objetivo da lei, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancionei. Agora, parece que algumas pessoas, e eu repito aqui, é a minoria, talvez não aprenda de outro jeito. Agora, o que será que o cidadão de Novo Hamburgo tem a dizer sobre esse projeto que multa quem joga lixo na rua? Eu acho justo, porque a cidade limpa é bom para todos, né? Porque, se tu vai em outra cidade, Japão, coisa nada, o cara vê na internet aí, a multa é cara, porque eu jogo com a bituca de cigarro, né? E aqui os caras jogam tudo aí, moda bicho. Eu concordo plenamente, porque isso é uma falta de respeito com a comunidade, além de poluir a cidade, faz mal, assim, feio, com saúde e com tudo. Eu acho que eu apoio completamente. Pegar pelo bolso é o caminho? Com certeza. Porque, assim, as pessoas vão sentir na pele, vão ver que não vale a pena, se não é de uma maneira, assim, educada, tem que ser nessa forma. Olha, para nós aqui é muito bom, e para a população, né? É bom, essa lei é muito boa, né? Tem que, desde que as pessoas se conscientizem, né? Que tem lixeira, tem mapeleira para colocar o lixo no chão, é muito bom essa lei aí. Tchau, tchau.